Fala pessoal, como fazer uma pre-cell validada para vender na gringa, utilizando Bing Ads e Google Ads. Aqui no meu canal, eu estou fazendo uma sequência de conteúdo sobre gringa, a caçada dos dólares. E hoje, nós vamos fazer uma pre-cell no passo a passo para anunciar na gringa, para anunciar no Bing Ads e no Google Ads. Então, sem mais demora, bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Aqui eu já estou na tela do meu computador e essa aqui é uma pre-cell de um produto da gringa, certo? Vamos prestar atenção em alguns detalhes dessa pre-cell que você tem que tomar cuidado na hora que você for criar ela e utilizar nas suas campanhas. Eu utilizo muito aqui o Bing Ads, mas também ela é validada para você anunciar no Google Ads. João, o que é pre-cell? Pre-cell é a página que vem antes da página de vendas. Por que nós utilizamos pre-cell nas nossas campanhas? Por dois motivos. Um motivo, para evitar bloqueios nas nossas contas, porque dependendo do produto que você for anunciar na plataforma, principalmente do Bing Ads, a URL do produtor, o seu link de afiliado lá, pode estar marcada. Então, quando você subir a campanha, ela vai começar a rodar e você vai tomar um bloqueio na sua conta. Então, a pre-cell ajuda a evitar esses bloqueios também. E o segundo ponto é para você fugir do leilão. Por que fugir do leilão? Se todos os afiliados utilizam a mesma URL para fazer anúncios, você vai estar concorrendo todos esses afiliados que utilizam a URL do produtor. E você tendo a sua própria estrutura, a sua própria domínio, a sua própria URL, você já consegue fugir desse leilão. Então, você consegue alcançar um CPC mais barato também, que é o custo por clique. E se você quer ser um afiliado de forma profissional, você precisa ter uma estrutura própria e precisa ter as suas próprias páginas de vendas, as suas próprias pre-cell. Falando aí especificamente de Bing Ads, eu subo todas as minhas campanhas com pre-cell, certo? Tem a pre-cell robusta e a pre-cell simples. Essa aqui é uma pre-cell simples, tá? A pre-cell robusta é quase uma cópia da página do produtor, só que você vai colocar ela na sua estrutura, no seu domínio, no seu site, né? Eu utilizo sempre aqui a minha estratégia, falando de Bing Ads, é campanhas fundo de funil, pre-cell simples. Aqui no meu canal, no vídeo anterior, eu criei uma campanha no Bing Ads, no passo a passo, utilizando essa pre-cell. Então, se você não assistiu essa aula, aqui embaixo no vídeo eu vou deixar o link para você assistir, aonde eu também prometi fazer esse vídeo aqui, como eu faço essa pre-cell aqui no passo a passo. Vamos voltar aqui para a página. Aqui é uma pre-cell de um produto da gringa, certo? Ela está em inglês. Alguns pontos importantes aqui que podem fazer a diferença para as suas campanhas e contas não caírem, tá? Aqui eu faço uma página semelhante, né? Uma pre-cell semelhante, página de vendas, com a mesma foto do produto, a mesma palheta de cores, né? Para não distoar muito da página do produtor. Então, aqui eu tenho o nome do produto, que é uma imagem, certo? Pode ver que quando eu passo o mouse em cima, ela dá uma diferença aqui. Se você olhar aqui embaixo, ó, aqui não sei se vai aparecer para vocês, acho que não está aparecendo no vídeo, tá? Mas eu passando o mouse em cima, aparece ali embaixo o meu link de afiliado. Então, se a pessoa clicar aqui na imagem, ou aqui em cima, ou no botão, ou nesse outro botão aqui, ela já vai cair na página de vendas com o meu link de afiliado. Eu vou traduzir essa página aqui. Vamos traduzir para o português, ó. Peça agora. Reivindique seus neutônicos, que é o nome do produto, com desconto abaixo enquanto horários e estoques. E aqui, dois cliques para comprar. Não perca. Esse tom de conversa aqui, tom que funciona muito bem na gringa, né? Como se fosse o jeito deles falarem, tá? Eu utilizo muito essa frase aqui, tem bastante resultado nas minhas campanhas. Outro fator muito importante que eu não fazia, tive que acabar fazendo por perder algumas contas por esse motivo, é isso aqui, ó. O que seria isso aqui? São as referências, termos de uso, isenção de responsabilidade, política de privacidade, política de envio, política de reembolso. João, o que é tudo isso? Quando você cria uma Precel, você tem que ter a política de privacidade e os termos de uso clicáveis. O que é isso, ó? Quando eu passar o mouse em cima aqui, termo de uso, ele vai para uma página onde está escrito os termos de uso dessa página ou desse produto, certo? Então, para você evitar bloqueios, esse link aonde está direcionando o termo de uso, deixa eu voltar aqui, ele tem que estar no seu mesmo domínio, na sua mesma página de vendas, na sua Precel. Se você utilizar aqui links do produtor, simplesmente copiar o link do produtor e jogar aqui o Bing, falando de Bing especificamente, ele vai te bloquear a sua conta, futuramente ali, você vai perder uma conta de anúncio. No Google Ads, possivelmente também. Então, é muito importante a sua Precel estar no seu domínio e os links de termos de uso, política e privacidade também estar na sua estrutura do seu domínio. Fique tranquilo, nós vamos fazer o passo a passo agora, como você faz essa Precel aqui, com todos esses links aqui, para evitar bloqueios nas suas contas e também para você fugir do leilão lá, da URL do produtor, certo? Então, aqui nós temos três, quatro botões clicáveis, né? Dois botões clicáveis, a imagem e essa aqui onde está o nome também, onde você clica, a pessoa que estiver acessando essa Precel, vai cair já na página do produtor. Agora, eu vou clicar aqui para vocês verem, ó, cliquei aqui no Neutonics e aqui eu já caí na página da gringa do produtor do produto, né? Onde eu me afiliei, ó, aqui em cima já está o meu link de afiliado, ó, pode ver que já jogou lá para o meu link de afiliado. Aqui a pessoa vai, é uma página de vendas, é uma TSL, tá? É uma TSL, é uma página de texto, então aqui a pessoa acessou, tirou as suas dúvidas, quebrou as suas objeções, aqui ela vai comprar e eu vou ganhar a minha comissão em dólar. Vou ganhar a minha comissão em dólar, certo? Então, é uma Precel que joga aqui para a página do produtor, a página oficial do produto. Vou voltar aqui. Então, vamos criar aqui essa Precel, certo? Essa Precel aqui, vamos criar ela no passo a passo. Eu utilizo aqui a estrutura da Hostinger, certo? Você precisa ter o seu domínio, o seu site para conseguir fazer sua Precel. Eu utilizo hoje aqui na minha empresa a Hostinger, certo? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, um vídeo do meu canal também, onde eu falo sobre estrutura e onde eu faço o passo a passo para você contratar essa estrutura, todos os botões que você precisa apertar para chegar nesse ponto aqui, tá? E também vou deixar um link aqui que você consegue contratar a sua estrutura com desconto, tá? Da Hostinger, vou deixar aqui embaixo no vídeo. Vamos no meu domínio aqui, vou clicar aqui em gerenciar. Quando você criar o seu domínio para anunciar na gringa suas Precel, muito importante que o nome do seu domínio seja em inglês. Não faz sentido você criar uma página de vendas, criar uma Precel em português. Porque você vai anunciar na gringa, então você precisa fazer a sua Precel em inglês também. Vamos ver qual o significado desse meu domínio aqui. Deixa eu dar um Ctrl-C aqui, vamos aqui, tradutor, vamos entrar no Google Tradutor aqui. Então aqui, o nome do meu domínio em inglês é Mercado Clique e Compre. Então você pode escrever aqui o nome de um domínio, né? Como lá? Compras Online, certo? Online Shopping. Aí você vai pegar aqui, vai copiar e vai lá na sua estrutura e vai contratar um domínio em inglês. Então é muito importante que o seu domínio seja em inglês, certo? Então você lá contratou a Hostinger, adicionou o seu domínio lá, criou o seu domínio em inglês. E através desse domínio nós vamos fazer a nossa Precel. Lembrando que com um domínio só você consegue fazer várias Precel, certo? Então você não precisa investir cada produto, fazer, comprar um domínio. Com um domínio só, então faça um domínio, um domínio genérico para gringa que você possa fazer várias páginas de vários produtos e vai funcionar com um domínio só. E aqui na Hostinger tem domínios que custam R$4,99 por ano. Então você não precisa ir fazendo um alto investimento. Se eu não me engano aqui para você ter a estrutura de hospedagem, domínio, e-mail marketing, você vai gastar em torno aí de R$200 a R$300 para ter toda a sua estrutura, certo? E você contratando a hospedagem da Hostinger, você já ganha um domínio grátis. Então lembrando, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo falando mais sobre isso. Não vou me estender aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas você contrata lá a hospedagem da Hostinger e já ganha um domínio. E eles também têm aqui chat 24 horas, suporte 24 horas, se você tiver alguma dúvida para criar o seu domínio, certo? Então, voltando aqui na Bygoods, eu me afiliei a esse produto aqui, o Glucoforte, certo? Acabei de me afiliar nele e vamos fazer um apreciar para esse produto aqui, ó. Essa aqui é a página lá do produtor, certo? Desse produto aqui. E aqui eu me afiliei a ele, certo? Aqui eu estou dentro da Bygoods, a plataforma da Bygoods. Então aqui estão os links que eu posso me afiliar. Eu uso sempre aqui a TSL, tá? Que é a página de vendas, eu uso aqui que é a página de texto. E tem a VSL, que é uma página de vendas com vídeo. Mas eu uso sempre a TSL aqui nas minhas campanhas e nos meus anúncios, certo? Você pode fazer teste também, utilizando, direcionando direto para a VSL, que é uma página com vídeo. E a TSL, que é a página de vendas em texto. Então aqui é o meu link de afiliado, é o link que eu vou usar na minha prescel, certo? Então eu me afiliei aqui o produto, é o Glucoforte, tá? Glucoforte. Me afiliei ele e vamos fazer uma prescel dele. Aqui eu estou na página oficial, né? A página de vendas lá do produtor. Então a minha prescel eu vou basear em cima das cores, padrões de cores dessa página de vendas aqui, certo? Então vamos voltar aqui para a Hostinger. Ah, outro detalhe importante. Aqui no Glucoforte, eu sempre dou uma olhadinha no topo do domínio do Glucoforte. Eu sempre dou uma olhadinha no início aqui do site do produtor, né? Alguns produtos na gringa tem na frente aqui. Tri, o nome do produto. T-R-I, o nome do produto. Get, o nome do produto. Enfim, vai ter aqui na frente. Eu sempre gosto de usar o domínio, me baseando pelo domínio do produtor também, para não distoar muito da minha prescel para a página oficial do produto, certo? Então aqui está Glucoforte No, ó, Glucoforte No. Eu vou dar um CTRL-C aqui. Vou voltar aqui na Hostinger. Já estou no meu domínio. Qual eu passo agora aqui? Eu vou aqui no menu do lado, dentro da Hostinger, certo? Estou com o meu domínio em inglês aqui. Vou no menu do lado e vou aqui em Domínios e vou em Subdomínios. Eu vou criar agora um subdomínio para esse produto. Então eu copiei agora aqui, ó, Glucoforte No, e eu vou usar esse Glucoforte No aqui. Glucoforte No e o meu domínio. Vou criar um subdomínio. Pronto, meu domínio está criado com sucesso. Agora eu vou aqui no WordPress, visão geral. Vou clicar aqui, ó, meu subdomínio. Acabamos de criar aqui o subdomínio. Eu vou instalar aqui o WordPress nele, que eu preciso fazer a instalação do WordPress, porque esse subdomínio foi criado agora aqui. Eu vou botar um site aqui, nome do site, né? Vou botar aqui Glucoforte, nome do site. Pronto, gira uma senha aqui. Vou usar essa senha aqui mesma. Espera aí, eu vou criar uma senha aqui. Instalar. Lembrando que o subdomínio você não gasta mais, tá? Você já contratou o seu domínio. O subdomínio você não gasta nada mais. Ele é um subdomínio do seu domínio. Então por isso que eu disse ali, quando você contratar o seu domínio, você faz um domínio genérico. Depois você consegue fazer vários subdomínios, várias pre-cell, várias páginas de vendas, né? Várias landpages usando somente um domínio. Está instalado aqui o meu WordPress. No meu novo subdomínio, já está instalado o SSL, que é o que dá o cadeadinho ali, que mostra que o site é seguro. E agora eu vou entrar no WordPress aqui no painel do administrador. E vamos, de fato, agora começar a montar a nossa pre-cell. Pronto, agora aqui eu estou dentro do WordPress. Não sei se você é muito habituado ao WordPress, mas aqui no canal também eu tenho alguns vídeos que eu falo um pouco mais sobre o WordPress. Eu vou entrar aqui em plugins. Como é novo, né? Acabei de criar esse domínio, tenho que fazer a instalação do elemento, onde nós vamos editar o nosso site. Editar através do elemento. Vamos instalar aqui. É bem rápido, tá, pessoal? Só, você não precisa ser design, não precisa entender de gráficos, de códigos, nem nada disso. É bem tranquilo. Eu só vou instalar aqui o WordPress e já vai sair funcionando. Ativo, instalou, ativei ele. Pronto, vou fechar aqui. O elemento já está instalado. Agora eu vou em páginas, tá? Que é as páginas de vendas, as landpages. Eu vou excluir essa aqui e vou adicionar uma nova página. E vai ser a nossa pre-cell. Vou botar o nome do produto como título da página. Editar com o elemento. Pronto, abriu aqui. Apareceu algumas propagandas aqui para mim. Agora eu vou aqui em configurações. Vou botar aqui layout da página em Elementor Canvas. É o Elementor que eu uso aqui. E vou adicionar aqui as dobras, tá? Vou adicionar duas dobras. E vou começar a montar a minha página. Aqui eu vou jogar uma imagem. Clicando no menu aqui. E aqui eu vou botar o botão aonde eu vou fazer o botão de chamada. Qual imagem que eu vou usar aqui? Eu vou usar essa imagem aqui, que é Google Forte. Você pode clicar com o botão direito aqui. Salvar a imagem como ou arrastar ela no seu computador ali e baixar a imagem. Essa aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui eu já baixei a imagem. Vamos editar ela aqui. Vou selecionar. Carregar a imagem aqui. Tá aqui no meu downloads. Carregar a imagem. Já carreguei a imagem ali. Agora eu vou ajustar aqui o tamanho dela. Eu vou em estilo. Estilo. Vou anotar. Posição dessa imagem. Eu vou jogar ela para o canto, ó. Lembrando que eu estou fazendo ela parecida aqui com a nossa... Com a página de vendas oficial do produto, certo? Aqui eu vou em estilo de novo. Vou aumentar um pouquinho. Vou em avançada aqui. Vou botar uma margem para ela ficar encostada lá no canto. Ó, pronto. Aqui é o nosso botão. Vou pegar esse botão. Vou jogar ele lá para o outro lado. Vou jogar ele lá para o canto, certo? O que mais? Aqui eu vou botar um nome, order, que é peça agora. Vou em estilo aqui. Vou dar umas configuraçãozinhas aqui no estilo. Tipografia. Aí você vai aperfeiçoando aí conforme você for fazendo os seus gráficos. Vou mudar a cor aqui. Vou botar um vermelho. Vou colocar um vermelho lá. Vou botar no início aqui. Tamanho do botão. E tamanho. Vou botar ele grande, certo? Vamos lá. O que mais? Estilo da letra. Vou botar aqui em tipografia. Vou botar um pouquinho, mas não muito aqui. Vou botar ele em negrito. Vou fazer uma borda aqui para ele ficar redondinho. Show. Pronto. A parte de cima, olhando aqui, ó. Modernal. Glucoforte. Agora eu vou adicionar mais uma dobra, onde eu vou adicionar duas imagens. Nessa segunda dobra, estou deixando o fundo branco ali, porque o fundo lá é branco, tá? Vamos no menu aqui. Eu vou adicionar um texto aqui e vou adicionar mais um botão ali também, que é aquele padrão de pressel que eu utilizo. Voltei aqui, tá? Vamos lá. Agora um texto, o botão. E agora vamos jogar o botão aqui embaixo. Pronto, tá? Montei o esqueleto aqui. Vou adicionar a imagem, que eu copiei lá da página do produtor. Baixei lá do site. Bem fácil, bem rápido. Vou jogar ele aqui. Select, pronto, tá? Agora eu vou fazer alguns pequenos ajustes. Eu vou ajustar o tamanho. Vou voltar aqui, vou jogar ela pronto aqui, certo? Estilo. Avançado. Vou deixar uma margem aqui. E aqui eu vou configurando a minha pressel, certo? Aqui o texto. Eu vou utilizar aquele texto lá, padrão. Aqui eu boto o nome do produto. Vou mexer aqui em algumas coisinhas. Vou centralizar ele. Vou em estilo. Vou mudar a fonte aqui. A cor do texto nós vamos deixar ele em preto. Aqui eu faço alguns ajustes. Vou deixar ele em cento. Transformação, capitalizar. E aqui nós vamos pôr um tamanho não muito grande. E aqui agora, nesse botão aqui também, vamos editar ele. Vamos pôr aquela chamadinha. Dois cliques. Não perca a compra e agora. Vamos ajustar, vamos centralizar. E aqui nós vamos configurando ele. Em estilo. Vou botar vermelho também. Vou pôr um vermelho aqui. Vou voltar aqui para mudar o tamanho dele. Tamanho grande. Aí. Aqui vamos mudar a fonte. Usar o mesmo estilo de letra. Centros. Transformação. Capitalizar. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Já fiz o esboço aqui do meu, da minha pressel. Deixa eu recolher aqui. Aqui ela já está tomando forma. Está vendo? Show de bola. Não vou me aprofundar muito aqui, mas você pode ajustar o botão, arredondar. Fazer alguns efeitos. Quer ver? Vamos editar na imagem aqui. Um efeito legal para você fazer. Estilo. Aqui. Over. Aí você tem aqui animação. Animação. Acho que é essa grow aqui. Você passa em cima e ele cresce. Está vendo? Um efeito legal. Tá? Aí você pode fazer alguns efeitos. Esse efeito funciona muito bem. Outra coisa importante agora. Fiz a primeira etapa aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos pôr aqui os links de afiliado. Então vou voltar lá. Vou copiar aqui o meu link de afiliado. Copiar em dedoço o link. Vou voltar aqui. Link. Vamos colocar o link aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou aqui nessa imagem também. Contente aqui no início. Customizar link. Coloquei o link. Aqui no meu botão de compre agora também. Vamos pôr o link de afiliado ali. Nesse segundo botão aqui. Vamos pôr o link de afiliado. Vou publicar aqui. Passar um vá. Já está com meus links de afiliado. Depois você pode melhorar aqui. Não vou me aprofundar muito em detalhes aqui. Se não, esse vídeo vai ficar muito longo. Então agora aqui eu vou fazer o que? Eu vou adicionar aqui embaixo. Vamos lá na página do produtor. Vou rolar aqui até aqui no final. E aqui no final, contate, referências, termos de uso, disclaimer. Então tudo isso aqui você precisa ter na sua estrutura para evitar bloqueios nas suas páginas. Vamos lá. Então aqui eu vou criar mais uma dobra. Eu vou jogar ali um texto, certo? Um textinho aqui. E o texto aqui vai ser termo de uso, né? Termos. Eu posso botar em negrito. Aí você pode configurar também, tá? Vou pegar aqui outro texto. Vou jogar aqui do lado. Vamos copiar aqui, ó. Termos de uso. Termos of use, disclaimer. E assim nós vamos fazer nossos termos de uso linkados nas nossas páginas. Aqui nós temos mais ali. Política de privacidade, tá? Fiz esses três aqui e depois você faz todos os outros. Eu vou publicar aqui. Vou clicar aqui. A minha precello está pronta, tá? Eu tenho que agora fazer que esses links aqui fiquem clicáveis. Clicar aqui então, ó. Ver página. Como é que ela está ficando? Aqui ela está ficando, ó. Agora eu tenho que fazer esses termos de uso, disclaimer e privacidade aqui. Eles serem clicáveis no meu domínio para evitar bloqueios na minha conta. Vou clicar aqui nesse pentinho e ele vai voltar lá para o WordPress. Um detalhe importante que você precisa fazer também. Voltei aqui para o WordPress. Eu vou em configurações, tá? Eu vou aqui em herding. E aqui eu vou clicar, selecionar página. E vou clicar aqui, ó. Glucoforte. Que é a página que vai ser o meu domínio principal, né? Vou clicar aqui embaixo em salvar. Pronto. Agora a minha... Voltar aqui em páginas. O Glucoforte é a minha página principal, ó. Deixa eu clicar aqui para ver, ó. Ó lá em cima o domínio, ó. Glucoforte.no.meudomínio.com É a minha página principal. Voltei aqui por WordPress. Agora nós vamos em páginas. E nós vamos criar uma nova página. O que vai ser essa nova página? É os links clicáveis ali, né? Dos termos de uso. Política de privacidade. Agora aqui eu vou botar terms of use. Sempre importante ser no inglês, tá? Termos de uso. Agora eu vou fazer o meu próprio termo de uso, certo? Só que eu não preciso escrever esse meu termo de uso. Eu não preciso escrever esse meu termo de uso. Ó, vamos clicar aqui. Configurações. Vamos lá de novo. Mesma coisa, passo a passo. Pronto. Vou copiar aqui. Vou adicionar uma dobra. Vou jogar o texto ali. E agora, como é que eu vou escrever esse termo de uso? Eu vou lá na página do produtor. Eu vou entrar no termo de uso dele. Eu vou copiar esse termo de uso aqui. Copiar ele. Vou dar um Ctrl C. Venho aqui. Ctrl V. Pronto. Tá aqui meu termo de uso, certo? Tá tudo aqui meu termo de uso. Vou selecionar ele tudo aqui. Vou pôr em preto. Vou centralizar aqui para ficar bonitinho. Publiquei. Tá publicado os meus termos de uso na minha estrutura própria. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Ver página. Pronto. Tá aqui meus termos de uso com o meu domínio. E o termo de uso do produto. Vou dar um Ctrl C aqui. Tá? Copiei o link do termo de uso. Agora eu vou voltar lá no WordPress. Clico no botãozinho aqui. Vou em páginas. Vou na minha página principal, tá? Editar com elemento. Que é a minha Precel. Vou clicar aqui no termo de uso. Vou selecionar aqui e vou anexar um link. E agora eu vou colar aqui o link do meu termo de uso, ó. E vou dar um Enter aqui. Pronto. Salva. Vamos clicar em ver página agora. Aqui está a minha Precel com o termo de uso clicável, ó. Vou clicar aqui. Vou cair no meu termo de uso na minha estrutura. No meu termo de uso da minha estrutura. Vamos voltar aqui. Então aqui, ó. Eu tenho a minha Precel, meu termo de uso e a minha estrutura, tá? Então isso é muito importante ajudar a evitar bloqueios nas suas contas de Bing Ads e Google Ads. Então você tem que ter a sua Precel com o seu domínio. E tem que ter os links de termo de uso, Disclaimer, política de privacidade linkado à sua estrutura também. Você fazendo isso, você evita de levar bloqueios. Vou clicar aqui em WordPress. Vou voltar em páginas lá. E aqui agora nós vamos criar a página de Disclaimer e assim no passo a passo, tá? Vamos lá. Disclaimer. Deixa eu voltar aqui, ó. Então o bom é você fazer todas essas páginas aqui e pôr ali embaixo, tá? Eu não vou fazer tudo agora porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, deixa eu voltar aqui. Criar o Disclaimer. Mesma coisa. Passa a passo. Fazer todos iguais, ó. Vou clicar aqui. Elementor Canvas. Vou jogar um texto lá. Cliquei aqui no texto. Agora eu vou aqui na página do produtor. Já tá o termo de uso. Vou aqui no Disclaimer, ó. Vou aqui no Disclaimer. Vou copiar tudo até o final. Ctrl-C. Vou lá na minha página. Ctrl-V. Vai ficar bonito. Centraliza. Publiquei. Ó. Já tem o Disclaimer do produto na minha estrutura. Vou copiar aqui, ó. A URL do Disclaimer. Ctrl-C. Volto por WordPress. Páginas. Aqui é a minha página principal. Edito no Elementor. Aí eu vou aqui em Disclaimer. Vou aqui. Vou selecionar a palavra. Vou botar link. Ctrl-V. Pronto. Publiquei. Tá salvo. Mais um link. Salvo aqui. Então você faça aí todas as opções, né? Aqui, ó. Referências. Termo de uso. Disclaimer. Política de diversidade. Política de devolução. Política de shipping. E retorno, tá? Não precisa ser exatamente todos aqui. Eu faço em todos, né? Mas, no mínimo, o que você tem que ter ali é o termo de uso, política de privacidade e o de Disclaimer e referência. Esses quatro aí são essencial você fazer aí na sua página para não perder, para não tomar bloqueio nas suas contas. Então aqui, vamos clicar em ver página. Disclaimer. Cliquei em Disclaimer e tá aqui o Disclaimer. Minha página já está validada. Certo, pessoal? Então, quanto mais perto possível ficar da página principal, então você consegue evitar ali de levar bloqueio. E aqui, eu já estou com os links, né? Meu link de afiliação, tanto aqui na imagem, no botão. Eu não me apeguei muito a detalhes aqui. Depois você pode ir ajustando os botões aqui, fazer esse efeito que tá nessa aqui. Certo? E deixando a sua Precel bonita, deixando a sua Precel validada, deixando a sua Precel bem legal. Importante ter aqui os termos de uso clicáveis, tá? Já te adianto, se você usar uma Precel e não ter os termos de uso, disclaim, os termos de política de privacidade clicáveis, a sua conta vai tomar uma suspensão, vai tomar um bloqueio, tá? Principalmente no Bing Ads. Então esse foi o vídeo de hoje. Foi um videozinho um pouco mais longo, mas eu te mostrei aqui no passo a passo como você faz uma Precel validada para subir nas suas campanhas no Bing Ads, no Google Ads, anunciando na gringa. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um vídeo que fala um pouco mais sobre estrutura própria, sobre o Precel, sobre construir landing pages e páginas de vendas, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você está aqui até agora, não esquece de deixar esse like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.